Bom, minha gente, abrindo a gaveta, ela se encontra nesse estado, muita bagunça mesmo. Essa aqui também está no estado crítico, olha. Sem condições de eu viver assim, tá muito ruim mesmo. Já tem um tour pela minha pitiadeira mostrando todos os detalhes, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês. Mas basicamente aqui fica os batons, lip gloss, gloss, lip balm. Aqui tem uma paleta que tá meio jogada, mas embaixo dela fica os produtos de pele, base, corretivo, pó. Aqui fica uma mistura de sombra, blush, bronze, tem essas sombras soltas aqui também. Aqui fica uma sacolinha da Colos, que vem de brinde numa compra. Tem um espelho, tem caixa, tem estoque de produto. Ali atrás tem blush e uma paletinha de sombras. E aqui embaixo ficam algumas revistinhas de maquiagem. E tem um batom solto por aqui que eu não sei nem o que tá fazendo aqui. Aqui fica uma mistura de rímel, polírio, paleta de sombra, álcool 70%, lenço demaquilante, lenço umedecido que tá aberto e não presta mais. Tem caixa de máscara, tem pincel, tem delineador líquido e delineador em gel. Aqui tem caixa de produto que tem que jogar fora. Aqui tem esse panfleto que eu gostei muito dessa maquiagem, que é da Contém 1 grama. Tem caixa de lenço, tem mais caixa de produto, tem estoque de demaquilante. E essa mistureba toda são produtos novos que eu tenho que guardar nos seus respectivos lugares. Enfim, mas a gente tá uma zona e bora arrumar tudo isso. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os itens da minha gaveta, pra poder organizar da melhor forma possível. Então eu vou tirar daqui e vou colocar aqui em cima mesmo da penteadeira. Tirar isso aqui também, colocar pra cá e isso aqui também. Eita bagunça, não? E vou fazer a mesma coisa desse lado. Bom, já separei as caixas que eu vou usar pra organizar as minhas maquiagens. Todas são tampas de caixa e eu vou encapar com esse tecido aqui. De algodão mesmo, como que vai importar é esse fundo, eu vou me preocupar em encapar essa parte. E deixar essa e essa aqui sem encapar, sabe? Vou colocar aqui o tecido, vou medir direitinho e vou colar com a cola quente. Bom pessoal, já encapei as caixas que vão ficar organizando aqui as minhas maquiagens. Eu achei bem bonitinho esse tecido de poá, então resolvi colocar ele. E agora é só arrumar cada item no seu devido lugar. Vou aproveitar que eu estou organizando as minhas maquiagens pra separar os itens que já venceram. Tipo esse lip balm aqui da Nivea, já acabou a tempo, ainda tá aqui então, tá na hora de jogar fora. E é isso que eu vou fazer agora. Por gentileza, ignorem a voz de doente e os cachorros no fundo latindo. Eu já terminei de organizar as minhas gavetas, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei em cada cantinho e como eu organizei. Vou começar aqui pela primeira gaveta. Aqui continuo os meus glosses, lip balm. Aqui no meio fica os meus hidratantes labiais. Aqui eu deixei esses batons em forma de lápis. E aqui ficam os batons. E tem mais lá pra trás também, só que eu coloco os que eu menos uso lá pra trás. E os que eu mais uso aqui pra frente. Aqui meus amores, continuo os produtos de pele. Lá atrás tem base, mais base aqui, pó, iluminador. Aí aqui fica corretivo, 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 fixador. Eu deixei um apontador aqui no canto. E aqui eu coloquei nessa vasilhinha de plástico as minhas esponjas e os meus pincéis. E vem quando a gente compra algum produto, sabe? Aí eu vou deixar eles aqui, fico bem mais organizado. Partindo pra cá meus amores, o que é que tem aqui? E continuo colocando sombra, bronze, blush, iluminador. Lá pra trás tem sombra, sombra. Lá atrás mesmo não vai dar nem pra vocês verem, mas eu coloquei as minhas sombras soltas, que eu uso menos. Aqui tem blush, blush. Tril de sombra, quarteto. Aqui fica pó bronzeador pra fazer contorno. Iluminador, blush em creme, que ficam duas sombras soltas. Aqui tem dois pigmentos. Sombra lá atrás também. Aqui fica iluminador, quarteto de sombra, blush. E aqui fica bronze e iluminador. Nesse espacinho eu coloquei o álcool 70%, o Curvex e aqueles saquinhos que vem quando a gente compra alguma coisa. Agora partindo pra última gaveta. Aqui atrás eu coloquei a minha paleta de 286 sombras, se não me engano. Aqui fica a minha paleta de 88 sombras neutras. Aqui eu deixei os meus lápis. Tem cola pra cílios aqui também. E um pincel duplo. Eu tinha mais de 10 máscaras abertas. E tinha máscara que já tinha vencido, então eu joguei fora. Fiquei somente com essas aqui. E aqui ao lado eu coloquei os meus delineadores. Tem gel, tem líquido. Gente, desculpa realmente minha voz, mas é que eu não tô legal. Minha garganta tá doendo muito. Mas como o canal não pode ficar sem vídeo, eu tô aqui mesmo assim. Por esse motivo é que eu não vou nem aparecer que meu estado não é dos melhores. Aqui nessa divisão eu coloquei cílios postiços. E coloquei backup de produto que ainda tem aberto. Então quando acabar eu posso pegar aqui. E aqui nessa última divisão eu coloquei minha paleta da Fenza de 50 sombras. Coloquei a caixa de lenços e coloquei lenços demaquilantes. E sim, minha gente, esse foi todo o entulho que eu tirei das minhas gavetas. Como eu comentei com vocês, tinha máscara que já venceu. Tinha muita caixa de produto também. Produto quebrado que eu ainda guardava, não sei porquê. Tinha colírio que já tinha vencido. Enfim, então foi basicamente isso tudo que eu tirei de entulho das minhas gavetas. Bom, meus amores, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Desculpa mesmo eu não ter aparecido, mas como eu comentei com vocês, eu tô doente. Então eu não tô muito bem, mas como temos veda, eu tenho que gravar assim mesmo. Essa foi a forma como eu organizei as minhas maquiagens. Eu particularmente amei e, tipo, ficou muito, muito melhor do que era antes. Antes era uma bagunça e agora eu conseguia organizar cada produto no seu devido lugar. Com essas divisões ficou muito melhor. E é isso, não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente, se inscrever no meu canal aqui embaixo. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!